Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Arteleiro de Deus do São Adriano Esse é o cara, viu? Ele que é o cara, ele que é o cara Vamos curtir, vamos curtir Bora cuidar, vamos cuidar Bora, bora, bora Aê, Rebis Só nós deixamos, ó Veneto manda festa Tudo que é nosso, ele é no Deus Só com Deus o bom de verdade, valeu? Veneto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Aê, Rebis Aê, Rebis Afeita Tamo junto Afeita 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 Ó, ó, seu Bento Já começou a encolher, repara Começou a encolher Ela começou a encolher, a menina começou a... A tendência é murchar mesmo É, dá nada, dá nada E aí, caminhão? E aí, fazedor de chuva? É outro nível Parabéns, legal É outro nível É outro nível, é outro nível É outro nível É outro nível Com certeza Vou chegar lá em dia, eu chego lá Tamo junto, tamo junto Se for pra Alagoas, eu vou junto de novo Que é tão lindo que pode ser de novo E olha o que eu já fiz duas vezes Duas vezes Beleza comigo Eu vou conceder Azevedor Eu vou conceder Para o alagoas, eu vou conceder E aí, eu vou conceder Para o alagoas de militador Ah, fazedor de chuva lá de Leopoldina, quero te conhecer, ele está lá na barra Vamos lá agora Chega lá Chega lá Pessoal, é moto para perder de vista, viu? AutoFest Penedo, hoje é 15 de abril de 2023 Ae, 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 Abertus! Vamos para a festa, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem Enquanto o próprio dedo existe, galera Vamos lá Soco E isso ai... Será que você já vai embora o etapa? Já vai embora? Vamos ali pegar o negócio Legal, legal A CIDADE NO BRASIL Aí é outro nível Aqui só falam quem é fazedor de chuva pra cima Pra cima Pra baixo nada Aqui só falam quem é fazedor de chuva pra cima 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 Pra cima